O Hospital da Restinga, em Porto Alegre, começa a funcionar e já atendeu pacientes em emergência. Mais de 100 mil pessoas do bairro serão beneficiadas. Programa Mais Médicos proporcionou aumento de mais de 40% nos exames pré-natal. Governo do Estado faz balanço da Copa do Mundo. Boa tarde. Foi inaugurado ontem à noite parte do Hospital Restinga e Extremo Sul, na capital. O complexo tem uma área de pouco mais de 19 mil metros quadrados e capacidade de atender até 13 mil pacientes adultos e pediátricos por mês. O serviço é inaugurado depois de quase meio século de espera. Mais de 100 mil pessoas de seis bairros da região serão beneficiadas pelo novo hospital, que terá 100% de seus atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O serviço de pronto atendimento foi inaugurado ontem, às 11 horas da noite. Agora são 9h50 da manhã desta terça-feira. E olha a quantidade de pessoas aqui na fila de espera para atendimento. Pessoas que antes teriam que percorrer quilômetros para ter acesso a um serviço de urgência. Um hospital perto, uma emergência, porque você precisa ser atendido bem mais rápido. Com certeza chega bem em menos tempo, é bem mais tranquilo. O complexo conta hoje com 25 leitos de observação e 62 de internação. A estimativa é de que sejam abertos novos leitos a cada 30 dias. Com isso, a direção espera desafogar o atendimento em outros complexos hospitalares de Porto Alegre. Nós temos o bloco cirúrgico, maternidade, temos uma escola aqui nessa estrutura também. Lembrando que nós estamos falando aqui de um sistema regional, não só de um hospital. Os atendimentos acontecem por meio de um sistema de triagem, no qual uma pulsa em linha entregue após uma avaliação preliminar determinará a prioridade do paciente. Ainda assim, o hospital deve ser o último recurso procurado pela comunidade. A gente sempre orienta casos que não são casos de maior gravidade, que procurem as unidades básicas de saúde e as unidades de saúde da família aqui da região. Nós temos várias unidades. Então, a comunidade tem que ter bem claro isso. Nós estamos dentro de um hospital, de uma unidade de emergência, mas sempre que houver necessidade, que nos procurem. O novo complexo pode ter salvo a vida do pai de Mariane. Aos primeiros sinais de falta de ar, a família correu para o hospital. Quando a gente chegou aqui, a gente foi bem atendido. Ele entrou direto, mas por motivo de não deixar ficar acompanhante, sendo que ele não conseguia nem falar e nem andar. Então, eu achei esse lado ruim, de não deixar acompanhante. Mas, fora isso, foi tranquilo. O programa Mais Médicos já proporcionou um aumento de mais de 40% nos exames de atendimento pré-natal no Rio Grande do Sul. São 3,7 milhões de gaúchos com assistência garantida pelo projeto do governo federal. Os dados foram analisados hoje, neste seminário. O evento reuniu prefeitos e secretários de saúde de mais de 60 cidades próximas à capital gaúcha. Estes municípios contam com 395 profissionais do programa Mais Médicos. O ministro da Saúde compareceu ao encontro. Hipertensos, diabéticos, agora estão sendo acompanhados, inclusive diminuindo os encaminhamentos desnecessários para as urgências, para os hospitais. A emergência do Conceição, que sempre funcionava na faixa de 150, 180 pacientes dia graves sendo atendidos lá, nesse momento está trabalhando, variando entre 70 e 100 pacientes. Exatamente por conta de um conjunto de medidas e já pelos impactos que o Mais Médicos já começa a fazer. Os reflexos das chuvas que atingiram o Estado ainda deixam quase 8.300 gaúchos fora de suas casas. Os números foram divulgados esta manhã pela Defesa Civil. Iraí e São Borja foram as cidades mais afetadas. 70 municípios das regiões Norte, Noroeste e Fronteira Oeste foram arrasados pelos efeitos à enxurrada. 19 decretaram situação de emergência. E 17 rodovias seguem bloqueadas ou parcialmente interditadas devido às chuvas. As interdições atingem principalmente as estradas das regiões Norte e Nordeste do Estado. A BR-153, na altura de Marcelino Ramos, está totalmente bloqueada. Em Santa Maria, a BR-158 também está interditada na altura do quilômetro 317. Na região serrana, há restrições de acesso a algumas localidades de Nova Prata e Bento Gonçalves. Os motoristas podem obter informações sobre as condições das rodovias estaduais por telefone através do número 198. Para informações sobre as rodovias federais, o número é 191. Veja a seguir. Governo do Estado faz balanço positivo da Copa do Mundo. Governo do Estado faz転%. Governo do Estado faz balanço público da Copa do Mundo. Governo do Estado faz balacão segundo a vez. Governo do Estado faz balanço pelo abstraction doщёnpolitik. Governo do Estado faz balanço Moochaneiro na場.